A senhora é a fundadora da PABB, devemos tudo isso aqui, a era que deu conta a pé inicial e comprou o primeiro quadro do Matheus, que muita gente pergunta quanto é, como é que faz e eu sempre daquele jeito, correria sem tempo de conversar com ninguém digo que estou preparando meu filho para a vida, pois então a vida aqui já está acontecendo o primeiro quadro do Matheus vendido a essa senhora aqui, fundadora da PABB poderia ter uma cliente melhor, hein? 19 de junho, né? 2015, está aí o Matheus e a Janete ela não quer que se chame de dona, vai ser uma Janete mesmo, pronto e muito obrigado pela oportunidade, dona Janete, ó Janete, né? Pronto, Janete, é isso aí E aí Matheus? Seja bem-vindo, né Matheus?